Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. E galera, antes de começar o caso de hoje, quero dar uma dica legal pra vocês. Falar do canal do meu grande amigo Marcelo Borges. Marcelo tá com um canal chamado Pessoas Notáveis, que é uma revista digital. É um canal voltado pra pessoas que apreciam histórias reais de gente de expressão mundial. São pequenas biografias de artistas de cinema, teatro, televisão, políticos, artistas plásticos, escritores, religiosos, enfim, galera. Pessoas que de alguma forma se destacaram no universo ao qual pertencem ou pertenceram. Então fica aí a dica, beleza? O link vai estar na descrição. Você sabe o que quer dizer a palavra feminicídio? Ela foi usada pela primeira vez pela socióloga sul-africana Diana Rússio, em um simpósio realizado em Bruxelas, na Bélgica, em 1976. A socióloga participava do Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres. E defendeu a ideia de criar uma definição específica para homicídios praticados contra as mulheres. Diana publicou o livro Feminicídio, a política de matar mulheres, em 92. E foi ele que inspirou a antropóloga Marcela Lagarde, da Universidade do México, a divulgar o conceito criado por Diana e atribuir a ele uma série de assassinatos de mulheres ocorridos desde 93, no norte do México, numa cidade chamada Cuidar Juarez. Foram vários casos. Todos envolviam mulheres cujas mortes foram extremamente cruéis. Elas foram encontradas torturadas, mutiladas e violadas. E, posteriormente, descartadas como lixo em espaços públicos. Crimes como esses aconteceram naquela região mexicana durante uma década e ficaram conhecidos como as mortas de Juarez. Essas mulheres não foram simplesmente assassinadas. Suas mortes tinham características irrequintes de crueldades, de ódio extremo e específico contra mulheres. Segundo a socióloga Vânia Passinato, pesquisadora e coordenadora de acesso à justiça da ONU, é preciso entender definitivamente que, quando há violência contra a mulher nas relações entre parceiros, não estamos falando de um crime passional. Essa expressão, segundo ela, deveria ser banida, pois a violência não decorre da paixão ou de um conflito entre as partes. Ela, na verdade, tem uma raiz estrutural e tem a ver com a desigualdade que existe entre homens e mulheres. É o assassinato de uma mulher pelo fato de ela ser uma mulher. E o crime envolve violência doméstica, ou menosprezo, ou discriminação à condição de mulher. Também conhecido como crime fétido, vem a ser uma expressão que vai além da compreensão daquilo designado como misoginia, originando um ambiente de pavor na mulher, gerando sua perseguição e morte. Na Itália, uma mulher é assassinada, em média, a cada três dias. Um fenômeno que fez com que as autoridades ficassem em alerta, transformando o crime contra mulheres como um assunto de emergência nacional. E é dentro desse contexto que se enquadra o caso de hoje, o caso da Carol Maltese, uma mulher de 26 anos que foi brutalmente assassinada, esquartejada, ocultada e posteriormente descartada em janeiro de 2022, na cidade italiana de Rescaldina, em Milão. Carol Maltese, também conhecida como Charlotte Angier, seu nome artístico, trabalhou como vendedora de uma loja em Milão, antes de se tornar uma atriz que produzia conteúdo erótico pela internet. Mãe de um filho de seis anos, Carol estrelou vários filmes eróticos e tinha um site adulto chamado OnlyFans. Ela se voltou para esse trabalho porque perdeu seu emprego no comércio durante a pandemia, o que provocou uma corrida desenfreada por qualquer trabalho que lhe permitisse sustentar-se durante o tempo que durasse a quarentena e ajudar na criação do seu filho. Nesse novo trabalho, ela disse que chegava a ganhar 10 mil euros, o equivalente a 53 mil reais por mês. No início de janeiro de 2022, Carol começou um relacionamento com seu vizinho, David Fontana. David, um bancário de 43 anos, também mantinha um blog de culinária e fotografia na internet como hobby. Ao que se sabe, ambos mantinham uma relação aberta. Segundo o também ator pornô Salvatore Galdo, que eventualmente fazia alguns trabalhos com Carol, David era obcecado pela namorada. Ele tentava sempre atrapalhar os planos dela, inclusive quando a atriz tentava ver o filho que morava em Verona com o pai. David tinha ciúmes do relacionamento anterior de Carol, tanto do pai da menina quanto dela própria. Por várias ocasiões, Carol foi convidada por Salvatore a passar uma temporada na República Tcheca, onde ele residia, mas planejavam viajar para a França primeiro. Mas ela nunca conseguiu concretizar essas viagens. Certamente não o fez para não causar desconforto no seu relacionamento. Seus amigos disseram que Carol era uma pessoa adorável, gentil, uma mãe dedicada, que não tinha inimigos, pelo menos até onde se sabe. Pois seu projeto profissional era, sem dúvida alguma, questionável por parte de muitas pessoas. Disseram também que sabiam do caso que ela mantinha com David, mas que eles se separaram por um tempo para depois voltarem a se encontrar com frequência. Carol Maltese foi vista pela última vez em 10 de janeiro de 2022, perto de sua residência na cidade de Rescaldina. Ela ficou desaparecida por dois meses, até que partes de seu corpo foram encontradas em Brescia, na Itália, mais ou menos a uma hora de distância de Rescaldina. Os restos mortais de Carol foram encontrados apenas em 21 de março de 2022. A família de Carol não reportou seu desaparecimento porque o celular dela seguiu ativo por todo o tempo, enquanto ela ficou sumida. Seu algoço o utilizou para o envio de mensagens a amigos e familiares com o objetivo de encobrir o crime. Nas mensagens, ao se passar por Carol, David dizia que estava cansada da vida de atriz pornô e pensava em encerrar a carreira. Não sem antes tirar umas férias por tempo indeterminado. Nas mensagens que ele mandou, inclusive para a mãe de Carol, não havia explicação sobre a razão que Carol teria para desistir de sua carreira na internet. Quando confrontado pela mãe de Carol sobre a motivação dessa desistência, ele simplesmente alegou que estava muito ocupada com outros assuntos para resolver. Uma repórter do El País, jornal de imprensa espanhola, que pretendia entrevistar a atriz, insistiu em marcar um encontro com ela e começou a ficar desconfiada com as desculpas fornecidas apenas por mensagens. Tanto insistiu que David começou a se preocupar e ao perceber que em breve iriam chegar até ele para interrogá-lo sobre o paradeiro da namorada, resolveu se antecipar e foi até a polícia registrar o desaparecimento de Carol. David Fontana, ao prestar depoimento, relatou uma porção de fatos fantasiosos em relação ao seu relacionamento com Carol e seu desaparecimento. Ora dizia que achava que ela tinha viajado sem comunicar a família. Ora dizia que haviam rompido o relacionamento e não sabia da vida da namorada desde então. Ao ser confrontado com as inconsistências de suas declarações e por ter se justificado demais, sem necessidade, David acabou por levantar a suspeita da polícia, que o confrontou com suas próprias contradições e sem chance de reverter o processo, confessou o crime. Na investigação do caso, a polícia encontrou um histórico de compras online realizadas por David. Ele havia adquirido um freezer, um machado e uma serra de metal. O material foi usado para ocultar o corpo da namorada. Carol havia sido morta e esquartejada. Seu corpo foi cortado em vários pedaços. Seus restos mortais foram meticulosamente colocados em 15 sacos de lixo e guardados no tal freezer, na casa de David. O que é claro, basta para caracterizar premeditação e planejamento no sentido de ocultar o cadáver para em algum momento no futuro descartá-lo. Aproximadamente 70 dias depois isso aconteceu, David arremessou os sacos por uma encosta de uma montanha a 120 quilômetros da sua casa. Os sacos de lixo foram encontrados por um homem que passava pela região. Por conta do avançado estado de decomposição, com o rosto tendo sido queimado com a intenção de dificultar o trabalho de reconhecimento, a identificação foi prejudicada e o corpo só pode ser identificado pelas tatuagens que a moça possuía e que foram divulgadas e reconhecidas pelos fãs da atriz. Dentre as tatuagens que Carol possuía, havia uma com a estampa de um leopardo manchada na parte superior da coxa direita e outra com as palavras passo a passo também na perna direita e desejo de viajar no ombro direito. No total, ela possuía 12 tatuagens. Assim que um corpo foi encontrado e ainda sem identificação, a polícia divulgou as fotos para a imprensa na tentativa de que alguém reconhecesse as tatuagens e informasse sua identidade. Mais uma vez, David usou o telefone de Carol para responder aos fãs que reconheceram as tatuagens e entraram em contato para saber se ela estava bem. Para despistá-los, ele respondeu que as tatuagens eram muito parecidas com as dela, mas não eram dela e que ela estava bem e agradecia a preocupação de todos. Em seu depoimento à polícia, David declarou que havia conhecido Carol pelo Instagram e, como amante de fotografia, tirou algumas fotos dela de calcinha. Ele disse que na época que se conheceram em outubro de 2020, ele era casado e vivia com sua esposa em Milão, mas que decidiu deixá-la para ficar apenas com Carol. Numa certa ocasião, no dia da morte, em 10 ou 11 de janeiro, ambos estavam dentro de um jogo erótico violento com o objetivo de gravar um vídeo pornográfico. Ele a subjugava, mantendo-a nua com os pés e mãos amarrados, com um saco plástico em sua cabeça enquanto desferia golpes com um martelo. Em seguida, ele cortou sua garganta com uma faca de cozinha. Segundo David, os golpes com o martelo não tinham a intenção de provocar a morte da atriz, mas, quando ele percebeu ter ido longe demais, decidiu acabar com o sofrimento dela. A tragédia chegou a ser gravada em um dos vídeos que ambos estavam produzindo, mas, claro, David apagou em seguida. Ainda assim, os peritos estão tentando recuperar as terríveis imagens do cartão de memória do celular. David ainda declarou que não tinha motivação nem intenção de tirar a vida de Carol e que não sabe de fato por que foi tão violento a ponto de matar a namorada. Quando tirou o saco da cabeça dela após os golpes com o martelo, percebeu que havia muito sangue e que ela estava muito machucada. Foi aí que decidiu terminar com tudo, cortando sua garganta com a faca. Ele alega que foi um ato de caridade. David se encontra preso e deverá ser acusado por homicídio qualificado, mutilação e ocultação de cadáver. Fábio Maltese, o pai de Carol, declarou à imprensa que considera David um monstro psicopata que merece apodrecer na prisão e que, caso ele saia por algum motivo, ele o estará aguardando para um ajuste final de contas. A partir do desfecho desse caso tão chocante que daria uma verdadeira história de terror, um fato tão absurdo quanto inesperado aconteceu. Sendo Carol Maltese uma famosa atriz pornô com milhões de acessos diários em sites de conteúdo adulto, toneladas de ofensas, dedos apontados, piadas de mau gosto e, principalmente, ataques de misoginia e machismo vieram à tona. E esses ataques não partiram somente da Itália, vieram de toda a parte de diferentes países e culturas, verdadeiras pérolas, como cada um escolhe o seu destino ou se fosse uma mulher de respeito e isso nunca teria acontecido. As pessoas simplesmente invadiram as timelines da moça nas redes sociais. Como se Carol tivesse culpa pelo que lhe aconteceu. Mas, o que já é ruim, ainda pode piorar, abduzidos. Acredite se quiser, um comediante italiano muito conhecido chamado Pietro Diomed publicou em seu perfil no Twitter uma piada relacionando o fato do corpo da moça ter sido reconhecido por suas tatuagens e não por suas partes íntimas e que isso não a favorecia. Veja por si só. Obviamente, houve uma chuva de mensagens de repúdio, críticas e xingamentos por parte da sociedade italiana. O caso Carol Maltese segue seu curso natural e, por enquanto, ficamos apenas aguardando o julgamento de David Fontana. A atualização do caso, assim que possível, será comunicada pelo canal em comentário fixado nesse vídeo aqui. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Muito obrigado por assistir e até o próximo.